Praticamente em metade do seu meio campo, aí vai Mauro Antunes, Jorginho, cruzamento, o capseamento e está feito o primeiro! Banzai, Blanenses, Alisson a fazer o golo! No entanto por colocar mais dentro, vai virar o flanco ao jogo Mauro Antunes à procura de João Oliveira, excelente domínio de peito, cruzamento e está feito o segundo! Mais uma bela jogada para o Blanenses e Clé a fazer o 2-0! Este é César Medina, Jorginho, coloca para a entrada de Alisson, está em frente ao guarda-redes, tirou do caminho e aí está! Grande simplicidade e o 3-0 no restelo! 5 minutos... E aí vai Nelson Vendes, pode fazer o quarto, aí está o remate e o golo! André Serra Este é Francisco Sénica, estica o jogo até Clé, não está em fora de jogo, cruzamento atrasado, o remate vai surgir e está feito o quinto! É Viegas! Froux e há a figura de Tomás Foles que... Ponta Peia já para a corrida de Clé, ultrapassou o guarda-redes, vai fazer o sexto golo, a bola vai lentamente entrar na baliza! Nelson Mendes vai colocar para a corrida de Francisco Sénica, vai lançado o 66 do Blanenses, pode servir Clé, aí está! Bandeja de Prata para o terceiro golo do 31! La Bandeja de Prata para o terceiro golo! Amém.